Você Me Dizia Eu Sofri Demais Porque Já Tinha O Sentimento E Por Um Tempo Que Eu Fiquei Jogado Ao Vento Mas Outra Pessoa Surgiu E Então Resolvi Arriscar Foi Legal Que A Gente Fui Se Conhecendo Nada Mal E Logo Foi Se Envolvendo Percebi Que Ela Foi Se Apaixonando E Aí Eu Vi Que Algo Foi Mudando Mas Meu Coração Não Quis Se Entregar Eu Vi Que As Lágrimas Vão E Vem Como As Ondas O Mar Vem E Vão E Sem Querer Eu Fiz A Mesma Coisa Que Você Mas Só Agora Que Eu Fui Entender Será Que O Dia Isso Vai Passar Ou Será Que Vai Ser Se Pra Sim Eu Esperando Por Alguém Sem Não Vai Voltar E Desprezando Quem Gosta De Mim Foi Legal Que A Gente Fui Se Envolvendo Foi Legal E A Gente Fui Se Conhecendo Nada Mal E Logo Foi Se Envolvendo Percebi Que Ela Foi Se Envolvendo Percebi Que Ela Foi Se Apaixonando E Aí Eu Vi Que Algo Foi Mudando Mas Meu Coração Não Quis Se Entregar Eu Vi Que As Lágrimas Vão E Vem Poupa As Ondas O Mar Vem E Vão E Sem Querer Eu Fiz A Mesma Coisa Que Você Mas Só Agora Que Eu Fui Entender Será Que O Dia Isso Vai Passar Ou Será Que Vai Ser Se Pra Sim Eu Esperando Por Alguém Sem Não Vai Voltar E Desprezando Quem Gosta De Mim Eu Vi Que As Lágrimas Vão E Vem Como As Ondas O Mar Vem E Vão E Sem Querer Eu Fiz A Mesma Coisa Que Você Mas Só Agora Que Eu Fui Entender Será Que O Dia Isso Vai Passar Ou Será Que Vai Ser Se Pra Sim Eu Esperando Por Alguém Sem Não Vai Voltar E Desprezando Quem Gosta De Mim E Desprezando Quem Gosta De Mim E Desprezando Quem Gosta De Mim Legenda por Sônia Ruberti